Salve galera, beleza? Aqui é o Solfake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje estou aqui para jogar o Skywars de dupla junto com o amigo, o meu companheiro, o meu camarada Cavaleiro! Palmas para ele Fala alguma coisa, bicho O cara vai ficar mudo no meu vídeo, fala Mano, o cara é louco, tio Salve rapaziada, como é que você está? O cara apareceu do nada E é o seguinte, hoje a gente tá aqui no Red Sky Muita gente gostou do nosso vídeo chamado Eu Amo Red Sky E pediram Gostaram e pediram pra gente gravar mais vídeos juntos jogando aqui E hoje a gente só vai jogar mesmo Não tem muito nada pra fazer, a gente só vai jogar E é isso aí, a gente vai gravar nós jogando, só Beleza, vamos que vamos, primeira partida Tô com o kit da Enderpearl, porque né A gente é VIP, quer dizer Tô com o kit nada O Cavaleiro tá sem kit Ó, vai no último vídeo do Cavaleiro E dá bastante like lá, velho E pro cara pegar tag aqui, tá ligado Pra nós poder gravar um vídeo Tipo, muito abusando aqui Tipo, usando uns kits muito roubados, tá ligado Ia ser engraçado Mas aí vocês tem que ajudar ele, né Ai meu Deus do céu, eu saí voando Joguei Speed em nós Putz, você não tinha espada não? Não, vamos pro ver Tem, eu tenho, eu tenho Ai, não vai dar pra chegar Ai, deu, 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 deu Deu, boa, nice Quase que não chega Não, tá tudo bem, tá tudo bem Ó, peguei a espada aqui já Peguei a espada aqui já Tô, capacete pro C Aqui tem cara, aqui tem cara, aqui tem cara Já come eles, já come eles Vem, vem, vem Vem, 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 tiozão Opa, opa, já foi um Já foi dois Boa, boa Tô, tô, pega aqui Ó o cara ali, ó, o cara ali, ó Pega a maçã, pega a maçã Pega enderpeel, bora pro meio, bora pro meio, bora pro meio Nossa, cavaleirinho Ó, e falando em último vídeo do cavaleiro, né O cavaleiro, esse desgraçado, gravou um vídeo É, você tá indo, né, seu bosta Ó, pega aqui, pega aqui Ele gravou um vídeo me trolando, mano Esse desgraçado Eu chamo o cara pra gravar Eu animo ele a gravar de volta comigo Porque, né, tava mais paralisado do que... Sei lá, velho Tava dormindo Aí eu chamei Ah, relaxa que eu também tenho Puts É, você só não precisava ir doido pra cima, né Ai, ai, ai Ai, 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 já foi, já foi, já foi, já foi Não, mano, o cara não morre, tio O cara não morre Tô vendo Mano, olha isso Caralho, o maluco tem vida infinita Eu não consigo correr Ah, eu mudei o botão de correr Ele não acertou, não Ele não acertou, não Eu sei, não, ele estourou a enderpill aqui Estourou a enderpill aqui Estourou Aqui, né Sim, peguei, peguei, peguei Beleza É, seguinte O cavaleiro gravou um vídeo comigo me trolando, mano Esse desgraçado Conta aí, vai Fala aí, fala aí a tua proeza Rapaziada Voltei, tá ligado O cara me deu Me estendeu a mão Eu puxei logo o braço dele inteiro Já voltei Mano O cara gravou, mano De hack contra mim Eu vou deixar o link aí na descrição Primeiro link da descrição Vocês podem ir lá ver Mano, vai lá no vídeo Vai lá no vídeo dele Chama ele de chitado lixo Já que você me trollou Pelo menos vai ter que receber uns xingamentinhos Só pra ficar suave, tá ligado? Rapaziada, vou propor outro desafio aqui então Vai lá no vídeo Assiste o vídeo Se você gostar do vídeo Vocês me elogiam Se vocês não gostar Vocês me xingam do que o fake falou Tá bom, tá bom Então se vocês não gostarem dele me trollando Vocês podem xingar Se não, vocês dão um likezinho E falam Ai, que cara mais bonito Se também não tiver gostado Deixa o like do mesmo jeito Ô, louco O cara quer Quer brigar, galera Meu Deus Tá ficando like, tá ligado? Bom, aqui temos um 2x1 Vai ser uma situação difícil Brincadeira Não vai ser difícil não Porque eu tenho uma coisa chamada VIP, galera Uhul Chega aí Eu focaria no cara de Iron E já vai um O que é o cara de Iron, tio? Isso daqui é a mesma coisa, ó Agora eu pego Dá uma corridinha Vou brincar Vou brincar, cavaleiro Eu gosto de me exibir Eu gosto de me exibir Aqui, ó É, tem que ser uma amostrada aí Ó, 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 ó Opa, na mãozinha Ih, na mãozinha, tio Ih, mano Já começamos ganhando, hein, Cavalobes Curtiu, curtiu, curtiu Cavalobes Tô feito esse apelido aí, hein, cara Cavalobes Ah, eu tenho vários Tem o cavalo Que é daquele meme Tem cavalo Tem cavalo Tem cavalo Tem... Cavalove Cavalove seria os seus inscritos que te amam Que é os amantes de cavaleiro São os cavalovers Os caraveiros Tem caraveiro Tem calaveiros Tem vários... Vários jeitos de chamar o cavaleirinho Ó, já vou pro meio aqui, mano Porque eu... Calerinho Não quero perder tempo Ai, velho Vem sem peitoral Tu acha que pá, né? Tá achando que é o quê? A xuxa? Sai daqui, tio Ó, amigo dele veio aqui Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui Não, amigo dele lagou Acabou pro safe Que pena Que pena Aqui, cavaleiro Ai, ai, ai O cara tá me batendo aqui Cavaleiro, me ajuda Ai, meu Deus Tô no meio, tô no meio, tô no meio Vou morrer Não, não, não Vem pro meio, vem pro meio Enderpiu, enderpiu, enderpiu Nem morri Ah, não, tio Ah, não, cavaleiro Ah, não, tio Tem uma sacacidade de jogar esse jogo, cara Ai, mano É porque aqui o esquema é a gente sempre tentar chegar no meio E pegar os itens rápido, mano Porque, tipo Mano, a Vanessa é uma parada ridícula, tá ligado? O dano dela é muito absurdo Até, tipo, se você É, a espada mais forte Tipo assim, se você não tiver VIP É um dos únicos jeitos de você matar a galera, tá ligado? Com Vanessa Porque, mano, ela dá muito dano E também, tipo, toda armadura que tem no meio de Dima Ela é P4 Então, tipo, porra, é uma vantagem absurda Esse cara tá muito forte Esse cara tá muito forte É, o foco é o meio Porque senão você já era, basicamente Esse cara tá muito forte Ai Vem, amigo Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não Calma, migola Seja, seja migola Sai, 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 sai Sai, sai Boa, boa Nice Ele jogou, jogou, jogou Ele, não É sim, sim, sim Não, é só pra, não Eu matei? Não, ele tá preso aqui no bloco Nice Nice Os itens dele, se pá, vai vir pra cima Nossa, que desgraçado Que desgraçado, tio Ele conseguiu fazer uma energia de bloco Que desgraçado, tio Mano, não é possível Não é possível Que é isso? Não, não, não Isso daí foi hack Isso daí foi hack Eu conheço muito bem Vai, vai, você consegue bater ele no cantinho Eu não consigo, tio Tem um cara atrás de você, fake Ai, meu Deus Ai, já tá com 100 vida Ai, meu Deus do céu Tem mais dois chegando Mano, isso daqui é o quê? Virou uma micareta maluca Virou uma micareta maluca Não, não, não Ah, não sabia que o meu foguete já tinha acabado Mas eu matei mais um, hein Mas morri Ah, GG Ah, beleza Não dá pra ganhar todas, né, cavaleiro? Ainda mais que eu tenho que te carregar aqui Porque você morre A gente tem que ser humilde Ô, louco É que amigo O cara me tá dando palco É que é mó ruim Bom, ótimo momento pra falar Que a gente tem que ser humilde Parabéns Quando eu tô te xingando Né? Momentinho da água Pera aí Todos em casa aí Se hidratem Opa, vou até beber também, hein Hum Confio? Não tem Puta merda Corre Nossa senhora Só os fudima no meio Vai, cavaleiro Eu confio Nossa, tá meia babei aqui Eu tô Vai Ai, é como o cara Corre, moleque Eita, tem outro Meu Deus Churrasquinho de cavaleiro Eita Põe a água certo, meu Deus Não vai dar Volta, volta, volta Sai, sai, sai Eu não sei pra jogar isso, cara Eu não sei pra jogar isso Ó, é o seguinte É... Passe aí no vídeo do cavaleiro Ficou realmente bem legal Eu vi depois do vídeo Eu falei que eu ia gravar um vídeo reagindo Mas acabei não gravando Porque Eu queria assistir muito vídeo E eu acabei assistindo tipo Sem gravar, tá ligado? Ô, deixa minhas armaduras aí Que for repetido Meu Deus O cara pegou tudo, velho Cavaleiro, aí Você dificulta, não Daí perde tempo Vem, 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 vem Deixei metade das coisas aí Tem cara aí, já Ah não, o cara já Meu Deus Era outro cara Achei que era você Que tava pegando meio comigo Ê, não Já era, já era, cavaleiro Aí tu quebrou a tática Aí tu quebrou a tática Você demorou muito, tio Você é muito lentinho Você rouba todos os itens do baú Tipo, eu fico sem saber Sem ter nada, tá ligado? É que o cara tá de hack, mano É óbvio que você vai morrer, né, tio Ô, o cara morreu, o cara morreu O cara morreu Pega tudo, pega tudo, pega tudo Pega tudo, pega tudo, pega tudo Pega tudo, pega tudo Corre, 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 corre Vai dar certo, vai dar certo Tinha morrido Calma Não, 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 não Vou ganhar as daqui por nós Putz, não tem nada de bom aqui Bom, vou pegar essa região Representando os bobinhos sem leap Meu Deus Joguei uma região aqui Seja que Deus quiser Matei um Ai, ai, ai Calma, amigo Corre Joga o peitoral Pronto, agora tem Quê? O que que aconteceu? Eu joguei o Enderpeer Morri pro cara Como? Enfim, galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Eu e o Cavaleiro Conseguimos aí ganhar uma partida E já é o suficiente Passa no vídeo do Cavaleiro Que a gente ficou comentando aí no vídeo O vídeo é realmente bem legal Esse desgraçado Zorra aqui contra mim Vá lá e dá like no vídeo dele Dá like nos próximos vídeos também Porque daí ele pega um youtuber aqui E ai, se vocês quiserem A gente pode gravar um vídeo Dois youtubers Usando hack Usando hack não Usando MVP Que é igual hack basicamente Enfim, galera É isso Espero que vocês tenham curtido É nóis Valeu, falou e tchau Valeu Valeu Tchau 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 Tchau